E foi galera, beleza cara, eu peguei na vez com um tutorial aqui, uma atualização de um tutorial que eu fiz aí muito na verdade, é um dos meus vídeos com mais vídeos, 773 vídeos, até agora, é de como o canal fez, só que esse aqui é atualizado, tá, 2018. Na descrição, eu deixei aqui, né, eu tenho aqui, esta que está aí, então, 27, tá bagunça, muito na repara, aqui ó, com vez de se ter estarem feitos, da 2x, V, da U5, outro do arco, e o A3, Temos... Next... Next... Peace... I just wanna live on the top somehow Someday Maybe I'll find The key to the good life Spend my days on cloud nine Yeah, now Wouldn't that be nice Imagine waking up to a place like heaven Where I can say we're steady on the rise So levin And you shut me out and say What you think about, I know what the way to happen We gonna stop and let it sink in Cause speaking to heaven, I'ma settle in the sky Chill up on the clouds Then I get up and I fly To a place where the white tips ways roll in Feeling golden in the moment till the sun grows thin Boom, bring out the moon, I'm the man in it now So if you're looking up, you should stand and go loud Say you wouldn't it be great If this night never ends And we could fade away to that flight or pretend Like nothing really matters outside of the song And I'm gonna move on Agora eu vim na página da pasta Abre o patch O patch de novo O patch de novo Ta mishkiya fard amai I'm gonna twirl I think I'm gonna twirl I think I'm gonna twirl I think I'm gonna twirl I'm gonna twirl muito alto aí que eu não sou peixe não dá um peixe para ter um peixe pode sair pode vir aqui ó e escolher a paz né a paz está bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?